Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está na mais uma edição do nosso programa Aramira, eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado por estar no meio de nós meu povo, 10 horas você já sabe na tela do TV em Tempo, você pode ligar porque o programa Aramira já está no programa de maior audiência neste horário, agora vem comigo porque deixa eu dizer uma coisa para você vem para cá, corta para cá, corta para essa daqui porque olha só você que está em casa e quer participar do programa temos o número 3307 3950, 3307 3951 e 3307 3952, mas Luiz se eu quiser mandar uma denúncia sem falar no telefone você pode ir no nosso WhatsApp 993276649, eu peço para você a partir de agora, acompanhe a gente pelas redes sociais no Instagram, arroba TV em Tempo Online, no Facebook, TV em Tempo Online, meu amigo e agora nós temos Twitch temos Twitch, é isso mesmo, arroba TV em Tempo Online, eu sei que é Twitter meu diretor, mas é Twitch para nós para nós é Twitch, tá certo? Vamos começar com muita informação, vem cá comigo Leotinho tô aqui nessa aqui ó, meu povo, ainda estamos no ano de 2020, certo? Isso mesmo, mas até aqui já foram registrados 35 mortes violentas aqui em Manaus, o número representa 48% do total registrado em janeiro do ano passado, isso mesmo, em janeiro de 2019, do dia 1º ao dia 31, a média em uma semana era de 12,3 mortes por dia, este ano a média em uma semana foi de 5 mortes diárias, um número extremamente, né, extremamente absurdo, extremamente absurdo, onde já se viu 35 mortes em um início de ano como esse? Nós temos duas semanas de janeiro, duas semanas de janeiro praticamente de 2020, inclusive essas imagens que vocês estão vendo aí, não são imagens de arquivo do ano de 2019, tá certo? São imagens das matérias que nós já fizemos nesse ano de 2020, coisas de surpreender, meu povo, foram mortes, envolvimento com o tráfico de drogas, foram ali execuções, acertos de contas, tudo isso por conta dessa maldita da droga infelizmente que está vitimando muitas pessoas aqui em Manaus, pra você que está ligando a TV agora, que está acompanhando o programa na mira, seja por Facebook ou no canal 10.1, nós estamos falando sobre a média de mortes neste início de ano de 2020, minha gente, até o momento temos 35 mortes violentas neste ano de 2020 aqui no estado do Amazonas, não só em Manaus, no estado do Amazonas, a média desse ano é de 5 mortes por dia, 5 mortes por dia com os números que nós estamos apresentando neste ano, corremos o risco de sim ultrapassar os números de mortes em janeiro do ano de 2019, em que a média foi de 2,3 mortes por dia. Eu quero chamar sua atenção, porque a maioria das pessoas executadas e mortas neste ano são jovens de 17 a quase 30 anos de idade, então é uma idade produtiva, onde camarada tem que estudar, camarada tem que trabalhar, tem que viver a vida e está escolhendo entrar para esse caminho que só tem dois fins, meu amigo, ou é Parque Tarumã, ou é o novo cemitério depois do lado da ponte, do outro lado da ponte, lá em Iranduba. Meu amigo, está complicado desse jeito, meu querido, daqui a pouco a gente não vê nenhum jovem jovem na rua, só vê pessoal do padrão do Larry, aí está complicado, meu povo, aí está complicado. E por causa disso a polícia militar deu início a mais uma operação, a Operação Tentáculo, que tem como alvos os bairros com maiores índices de homicídio de tráfico de drogas aqui em Manaus. A ação é uma resposta à noite violenta desta última segunda, quando foram registrados sete pessoas que foram mortas, isso mesmo, foram registrados sete pessoas mortas em menos de seis horas. E nós mostramos aqui no programa na mira. A Samara Maciel tem as informações e abre o programa desta quarta-feira falando sobre a Operação Tentáculo. A primeira fase da Operação Tentáculos foi realizada no bairro Novo Aleixo com dois pontos de fiscalização. Agora, no momento, está sendo realizado duas operações, uma aqui e outra em outro local. E pela parte da tarde e à noite, estendendo pela madrugada, nós temos outros 30 pontos. A polícia tem como alvo Novo Aleixo, zona sul de Manaus, conjunto Viver Melhor e comunidade de Monte Oreb, porque nesses locais é alto o número de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e também possuem um alto índice no registro de homicídios. O objetivo é enfrentar o tráfico de drogas, apreender armas de fogos ilegais e outros delitos, tudo para garantir a segurança da população. É necessário, eu acho que não é pouco, a gente precisa de mais e cada vez mais esse tipo de serviço aqui para a população. Dá mais segurança para a gente, trabalha mais tranquilo, né? Hoje em dia, o mundo que nós estamos vivendo está muito perigoso. As próximas fases da Operação Tentáculos vão ser realizadas até a próxima quinta-feira em toda a cidade, com mais de 100 policiais envolvidos. Foi uma das coisas que eu falei logo nesse início de ano. Nós mostramos segunda-feira, a segunda-feira foi complicadíssima. Nunca vimos um número de ocorrências tão grande como neste último final de semana. E o ano tinha acabado de começar. Eu vim aqui, eu falei para você, você me acompanhou aqui no programa Namira. Nós falamos sobre a intervenção que tinha que haver da Polícia Militar do Amazonas. Não só da Polícia Militar, de todas as forças armadas aqui do Amazonas. De toda a Força Militar, isso, Polícia Civil, Polícia Militar, as forças especializadas, porque nós precisamos. Um número muito gigantesco, gente. Foram mais de sete mortes, gente. É inacreditável o que está acontecendo em Manaus. É bom, é bom os camaradas acharem que Manaus é terra de ninguém. Porque quando a polícia vem, ela não vem para avisar, não. Não vem para deixar os camaradas brincarem, não. Vem justamente para inibir qualquer tipo de situação. E eu vou continuar falando sobre isso, sabe por quê? Porque tem muita coisa ainda nesse programa de hoje. Agora eu vou ao vivo lá para a Delegacia de Homicídios, não é isso, meu diretor? Onde a Bárbara vai falar sobre o caso do camarada que enterrou a própria mulher depois de matá-la lá na residência deles, no Monte das Oliveiras. Ele foi encontrado, meu povo. Bárbara, traz os detalhes para a gente aí. Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Namir. É isso mesmo. O Anderson Souza, de 33 anos, que era o companheiro da Maria Yolanda, de 44 anos. Esse crime aconteceu no dia 11 de dezembro do ano passado. Ele contou para a polícia, Luiz, que houve uma briga entre os dois e aí ele acabou se descontrolando e golpeou a companheira com um mata-leão, que é aquele golpe onde a pessoa estrangula a outra. E acabou que ela morreu asfixiada e ficou mais de 24 horas escondido. O corpo dela ficou mais de 24 horas escondido em um dos cômodos da casa. Ele, de manhã cedo, levou os filhos para a escola, fez tudo normal, como se nada tivesse acontecido. E, inclusive, Luiz, ele foi até a delegacia para poder prestar queixa, fazer um boletim de ocorrência dizendo que a esposa havia desaparecido. Só que, depois dessas 24 horas, durante a madrugada, ele simplesmente cavou ali uma cova no quintal e enterrou a esposa. Desde então, ele acabou ficando escondido. Eu acabei de acompanhar a coletiva aqui, o delegado Paulo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, e ele que informou para a gente todos esses detalhes, os detalhes que o Anderson contou para a polícia. Ele disse, inclusive, confessou que era usuário de drogas, mas que, no momento dessa ação criminosa, ele não estava sob efeito de entorpecentes. Foi realmente um momento de raiva que ele teve ali e acabou golpeando a companheira. Mais detalhes, os nossos telespectadores podem acompanhar durante a programação da TV em Tempo. Volto com você. Querida Babi, olha só, minha gente. O cara, se não estava sob efeito de entorpecentes, estava sob efeito do capeta. Capeta tinha que ter descido no corpo desse camarada. Porque onde já se viu o camarada estrangular a própria companheira, estrangular a própria companheira até ela morrer asfixiada, e depois enterrar no quintal da casa dos dois. Se não estava sob efeito de entorpecentes, me desculpe, minha irmã, você incorporou o diabo. Incorporou o capeta. Eu nunca, nunca pude ter acesso a uma história como essa, gente. É algo que aconteceu aqui em Manaus. Isso não é fora da nossa realidade, não. Isso aconteceu em Manaus. No bairro do Monte das Oliveiras. Na casa do casal. Ah, mas é porque a gente brigou. Onde já se viu briga ser motivo para você tirar a vida de alguém? Principalmente da sua companheira. Eu fico imaginando, o camarada dormia com ela, gente. Eram companheiros. Ele dormia com ela. Pelo amor de Deus, tinha filho com ela. E ainda, você não entendeu? Ele ainda chegou aí na delegacia. Chegou aí na delegacia. Mostrar preocupação, meu diretor. Ainda foi mostrar preocupação com o que tinha acontecido. Pelo amor de Deus, gente. Olha a que nível a população, o ser humano está chegando nos dias de hoje. Ele era companheiro dela. Tinha filhos com ela. E depois de uma briga, acabou dando um golpe de mata-leão. Né? De mata-leão. Falando nisso, o leão que está coordenando aqui as câmeras hoje. Usaram o golpe do Leote. Asfixiou ela. Matou e enterrou no próprio quintal de casa. Meu Deus. Que horror, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mas você continua ligado na TV em Tempo, porque a Bárbara vai voltar. Está certo no programa agora, para contar mais sobre essa história. E o resumo de tudo isso, no nosso jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Da noite é tarde, meu diretor. Então, para mim, já é noite. É noite, não é isso? Vem para cá comigo na outra aqui, Leote. Porque, olha só, meu povo. A Polícia Civil pede apoio da população para localizar esse camarada que vai entrar na sua tela a partir de agora. Ele é envolvido em roubos de veículos aqui na capital. O nome dele é Marcos Rolim Ferreira, conhecido como X-Tudo. Ele é investigado pela participação no roubo de três veículos ocorrido em dezembro de 2019 em bairros distintos aqui de Manaus. Marcos, ele era tão apaixonado que ele agia em conjunto com a companheira dele, identificada como Karen Aguiar de Almeida, que já foi presa pela equipe da DEF. Olha que amor maravilhoso, né? Ela foi presa e ele fugiu. Está foragido ainda. Então, qualquer informação que você puder passar, mande para o número 99262-2442. Abaixa mais o TP aí, meu diretor. Vamos lá. Isso. 99962-2442. Se você quiser ser mais sucinto, ligue logo para o Disque 181, que é o Disque de Delações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. Está certo? Esse camarada está foragido. Qualquer informação que você tiver, ligue para o número, está certo, da DFV, né? De roubos e furtos e veículos. Este camarada que você está vendo na sua tela se chama Marcos Rolim Ferreira. Ele é conhecido como X-Tudo. O X-Tudo vai ser amassado, minha gente. Logo, logo. Pode ter certeza que esse X-Tudo aí vai estragar atrás das grades, tá bom? Então, qualquer informação, entre em contato com a polícia. Nós vamos ajudar a prender este caboclo. Meu povo, 10 horas e 14 minutos. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu te trago mais informação sobre o que aconteceu nessa madrugada e hoje pela manhã aqui na cidade de Manaus e no interior do estado. Não sai daí, é jogo rápido.